Estamos aqui no município de Cabedelo com o vereador, o jovem vereador Júnior Tatele, eleito pelo PMDB Júnior Tatele Representar o povo de Cabedelo, obviamente, claro uma honra mas diante de tantos problemas que o bairro enfrenta que o município de um modo de alcançar enfrenta, quando eu falo bairro eu me refiro aqui a Intermares o que é que você de que forma você diria a população de Cabedelo, uma mensagem para mais paciência que afinal de contas a administração começou há pouco tempo e para um futuro melhor ou mais promissor como o amigo Roberto falou, para nós realmente é uma satisfação uma honra representar o povo de Cabedelo especialmente aqui o meu bairro tão querido, o bairro aqui de Intermares o bairro que me honrou com mais de 30% da minha votação dos meus 1028 votos eu obtive mais de 350 votos aqui no bairro aqui de Intermares isso muito me honra, isso muito me deixa muito feliz e ao mesmo tempo com toda essa felicidade também me dá uma responsabilidade tremenda um compromisso tremendo com o nosso bairro um bairro que eu resido aqui desde o aproximadamente ano de 1998 97 para 98 assim mais precisamente e como eu disse esse é um compromisso que nós temos com o bairro e nós vemos que ao longo de todos esses anos não só apenas não estou me referindo a uma gestão específica todas as gestões foram um pouco amissas em relação ao nosso bairro nosso bairro é um bairro esquecido um bairro que nós pagamos um IPTU altíssimo o IPTU mais alto do município e nós não vemos o retorno desses impostos arrecadados aqui em benfeitorias e em obras para o nosso bairro contudo como o nobre colega da imprensa Roberto comentou a nova gestão estamos apenas com um pouco mais de 100 dias ainda é um pouco cedo contudo nós sabemos da nossa responsabilidade como legislador como fiscal nós vamos continuar já 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 estamos cobrando as obras devidas aqui ao nosso bairro as benfeitorias que o nosso bairro precisa o projeto Tapa Buracos que é uma que é uma que vem para apenas amenizar a situação que o nosso bairro de calamidade que o nosso bairro se encontra nós vemos essas chuvas que vem maltratar o nosso bairro por demais nós sempre estamos conversando com o prefeito com a secretária de obras acreditamos que nos próximos dias vamos já ter alguma alguma resposta do poder público já fiz diversos requerimentos a respeito a respeito disso nós na semana passada tivemos um apagão aqui no nosso bairro na Avenida Mar Vermelho nós conversamos com a secretária conversamos com o prefeito sobre isso e nasceu última segunda-feira mesmo que tardiamente o problema foi resolvido foi feita uma licitação semana passada já ter uma empresa vencedora e a partir agora da próxima quinta-feira amanhã nós vamos poder cobrar com mais veemência a questão da iluminação do nosso bairro pois o problema da Avenida Mar Vermelho foi minimizado contudo da Avenida Oceano Atlântico que é a Avenida aqui da Beira Mar ainda continua e nosso papel como legislador como fiscal da lei é justamente esse é estar sempre atento aos problemas não só de intermato como de cabideiro como um todo muito bem Júlio Dateri aproveitando apesar da sua jovialidade você já demonstra conhecedor dos problemas que envolvem aqui o todo município de cabideiro então vamos aproveitar agora a mídia e a imprensa para pedir reivindicar solicitar cobrar renovar o pedido ao governador do estado Ricardo Coutinho para que ele também firme mais convênios com a prefeitura traga mais ações do governo do estado de modo especial você pede ao governador Ricardo Coutinho nós tivemos presentes a cerca de acho que menos de um mês atrás na inauguração daquela passarela do Renascer oportunidade extra quando nós já naquele momento até solicitamos até uma audiência com o próprio governador para que o nosso município venha a receber maiores recursos do governo do estado nós queremos e acreditamos que uma ação mais enérgica na na questão da segurança pública especialmente aqui no nosso bairro nós temos assaltos constantes aqui no nosso bairro pequenos pequenos furtos e quase que não vou dizer que diariamente mas sempre nós estamos recebendo reclamações da população em virtude dessas da maior ação do poder público quando a gente diz da segurança pública a polícia ela sempre está aqui no nosso bairro ela faz sempre algumas rondas no nosso bairro mas o que nós reclamamos é que eles sempre ficam mais aqui na óvula e eles pouco adentram ao ao bairro nós acreditamos que se a polícia pudesse fazer uma ronda constante na parte interna do nosso bairro acreditamos que iria diminuir bastante essa questão do problema com a segurança pública e nós solicitamos um posto de polícia aqui no nosso bairro acho que a gente tem um bairro que já tem já passamos os 10 mil habitantes o bairro de intermários a gente pode dizer que às vezes é maior até do que algumas pequenas cidades do interior da Paraíba e eu acredito que um posto policial aqui no nosso bairro seria muito importante para que nós venhamos a minimizar essa situação e por que não se findar com essa questão da segurança pública contudo partindo para outras seadas o governo do estado tem feito algumas pequenas ações está fazendo um saneamento lá no bairro de camboinha nós viemos acompanhando eu costumo dizer sempre isso que passou a campanha nós temos que esquecer as cores partidárias que eu que pertenço ao PMDB o partido o maior partido do Brasil e porque um dos maiores partidos da bancada na Assembleia Legislativa um partido de oposição ao governo do estado mas eu sempre digo isso o que for para aplaudir nós vamos aplaudir na Câmara o que for também para repudiar nós vamos repudiar inclusive nós demos um título de cidadão cabedelense ao governador votei a favor e que o governador se aproxime mais aqui de cabedeiro ele olhe mais para cabedeiro que cabedeiro precisa muito da ação do poder público como um todo nós temos um problema seríssimo no nosso município o problema das drogas eu acredito que cabedeiro juntamente com o Patos são as piores cidades no nosso estado eu converso muito e tenho muita preocupação nesse sentido com com o deputado Hugo Mota que ele fala bastante do problema da droga lá na cidade dele que é a cidade de Patos ele que é um amigo pessoal que eu tenho e que cabedeiro não foge essa regra essa regra infeliz eu costumo dizer que eu até brinco que craque só se for de bola e a gente aqui tem que fazer alguma coisa para mudar essa realidade cabedeiro existe um problema muito mas muito sério mesmo relacionado às drogas basta você se adentrar a toda essa periferia como também aqui aos bairros também tidos como um pouco mais nobres o centro de cabedeiro nós que andamos no município que percorremos o nosso município quase que diariamente nós sabemos os pontos os pontos Valberto que onde a droga está mais inserida onde a droga está mais presente e eu acredito que a polícia também sabe dessa situação e como mas isso é uma questão não só de polícia mas principalmente a questão de saúde pública nós temos que que eu tenho certeza que se o governo do estado em parceria com a prefeitura de cabedeiro nós pudéssemos fazer um centro de tratamento de dependentes químicos aqui no nosso município nós iríamos minimizar muito sofrimento de muitas famílias porque vocês sabem que a droga quando se inserem num num jovem ele não afeta apenas aquele jovem ele afeta toda uma família afeta todos que são ao seu redor seus amigos e nós conversamos muito isso na Câmara debatemos sempre esse problema da droga a droga aqui no nosso município nós na noite de ontem mesmo aprovamos inclusive o requerimento da minha colega PMDBista Graça Rezenda solicitando maior atenção do poder público municipal relacionado aos esportes que eu acho que a questão do esporte eu acho que iria afugentar muito o problema da droga no nosso município e nós apoiamos essa causa temos que pensar em relacionar numa política pública mais séria mais eficaz relacionada a esse problema a Bedeira está muito com prejuízo em relação a essa situação então eu acredito que essas questões o governador pode olhar bastante para o nosso município em relação a isso